Quando fui me acordar, ainda era noite. Não lembro a hora, mas estava longe de amanhecer. Tudo estava quieto e em total silêncio. Algo estranho para uma floresta. Mas fiquei na cabine matando o tempo. Foi quando comecei a ouvir gritos longos. Sabe aquele grito de chamar gente? Ou para espantar boi? Pronto, era como isso. Estava longe e se repetia a cada minuto. Chamava duas vezes, depois silenciava. Na cabine ouvi aquela cena inusitada. Os chamados foram ficando cada vez mais perto de mim. E temendo ser ladrão me chamando para uma emboscada, resolvi fazer algo para assustar. Baixei um pouco o vidro do caminhão e dei um único tiro. Então fechei a janela e esperei novamente aquele chamado. Mas o pior aconteceu. E aí